Sei não Sabe que é o tempo não parar Quem se atreve dançar Quem não dança só bate palma Oh, vem cá Vem me mostrar o que te falta Pra encaixar na rua Botar jogo na minha cintura Dois pra lá, dois pra cá Caio no teu samba Faço festa em teu quadril Deixo tudo balançar Vida Eu e você num baile de galá Me tira pra dançar Vem aqui, cola na minha alma Dois pra lá e dois pra cá Caio no teu samba Passou, passou, porque não pisca Tudo pode dar Cola teu corpo no meu Pele na pele Esqueça o frisson Agora só nos resta o som Do nosso próprio pulsar No teu respirar Conteiro, o canto que vai O choro que vem Só a mudança é que se mantém Em causa dessa ordem Que maestria Uma linda e exceção de coreografia Da estrela ao teu peito Um só ritmo Pra quem não escuta a canção Não entende a gente dançar Vida Eu e você num baile de galá Me tira pra dançar Vem aqui, cola na minha alma Dois pra lá, dois pra cá Caio no teu samba Passou, passou, porque não pisca Tudo pode dar Tudo pode dar Tudo pode dar Me tira pra dançar Vem aqui, cola na minha alma Dois pra lá, dois pra cá Caio no teu samba Passou, passou, porque não pisca Tudo pode dar Sei não Algo me diz que eu não sei De nada Vem aqui, ensina Vem aqui, cola na minha alma Sei lá Sabe que é por tempo não parar Quem se atreve dançar Quem não dança só bate palma Oh, vem cá Vem cá Vem me mostrar o que te falta Pra encaixar a minha rua Botar jogo na minha cintura Dois pra lá, dois pra cá Caio no teu samba Faço, faço festa Faço festa em teu quadril Faço festa em teu quadril Deixo tudo pra lançar Vida Eu e você no baile de gala Me tira pra dançar Vem aqui, cola na minha alma Dois pra lá, dois pra lá e dois pra cá Caio no teu samba Passou pra lá, dois pra lá, dois pra cá Tudo pode dar Cola teu corpo no meu Pele na pele Esqueça o frisson Agora só nos resta o som Do nosso próprio pulsar No teu respirar No teu respirar Uma sinfonia Um sopro celeste da harmonia De cada uma nota Querendo ficar Num brinde A beleza de tudo fendar Da lágrima pura fé Se melodiar Do batimento um coração Vira o pó Vira o vento Vira o todo Teu amor Todo o acorde Efeito No anterior O canto que vai O choro que vem Só a mudança É que se mantém Em causa dessa ordem Que maestria Uma linda Excessante Coreografia Da estrela Ao teu peito Um só ritmo Quem não escuta a canção Não entende a gente Dançar Vida Ei, você não vai lindicar Me tirar pra dançar Vem aqui, fala na minha alma Dois pra lá, dois pra cá Caiu no teu sangue Passo a passo Porque não me está Tudo pode mudar Me tirar pra dançar Vem aqui, coloca na minha alma Dois pra lá, dois pra cá Caiu no teu sangue Passo a passo Porque não me escarra Todo pode mudar Ó, globale De 100% Dois pra cá O, Junto Eternal